E aí galera, hoje estamos aqui com mais um vídeo agora, continuando com a nossa querida e maravilhosa série de Bench, exatamente no Colonial Sharder aqui E galera, mano, eu tô com um monte de item precioso aqui, né A única coisa agora que eu tava esperando fazer, porque no último episódio deu aquele probleminha lá na gravação, né, pra variar É... esperando isso aqui, tá? A casinha, construí Mas tirando isso aí, tá tudo de boa, tudo suave E... bem, a gente precisa de melhorar, né, ainda, a gente ainda precisa de melhorar os recursos para a indústria, né A gente ainda tá com esse problema, a gente tá com esse gargalo ainda, né, de recursos pra indústria Precisamos especialmente de combustível, né, precisamos de combustível aqui pra indústria, porque tá complicado o negócio Então, enfim, né, eu já tô construído aqui o bagulho pra fazer com carvão, né, os combustíveis que eu preciso Então a gente vai fazer ali, eu tenho só um construtor, por isso demora muito fazer os bagulhos e tal Não vai fazer o que, né, velho, por enquanto eu tenho só isso mesmo E a gente já tá começando a estocar um bocado bom de comida, inclusive, galera, encheu aqui o meu depósito de comida Eu tenho que construir um celeiro, alguma coisa do tipo, tá Pra estocar comida, eu acho que eu vou construir por aqui e tal Mais perto da cidade, perto das plantações, ok Preciso construir rápido isso, inclusive É... enfim, eu vou colocar aqui o cara que tá como library pra builder Pra construir isso aqui mais rápido E... Cadê, velho? Eles não pegaram o artefato ainda, não? Na verdade, até agora os caras não pegaram o artefato Cadê, senhor? Vocês podem pegar o artefato aqui, ó, tem três aqui Será que eles não podem usar o artefato que tá aqui? Talvez Talvez seja isso Tá, ok, então vamos vir aqui e vamos reduzir Colocar dois aqui, ó Ok Colocando dois Aí um vai ficar livre pra construir aqui, né Preciso de pessoas, galera Tô precisando de crescimento populacional aqui, tá Pra te falar a verdade Sem contar também que a gente tem que contar com o envelhecimento da população, né A população, em tese, ela vai envelhecendo, né, com o tempo Então... Aqui, ó, maravilha A mineração já tá muito boa, velho Inclusive tá mesmo, viu Porque eu tô com muito carvão Então eu vou reduzir um pouco aqui na mineração Deixar um cara minerando só, bem pouquinho Pegar o cara que tá sobrando E a gente vai tentar construir aqui Botar pra construir... Mentira A gente nem vai botar pra construir porrinho, mano A gente vai ter que usar isso aqui, cara Isso aqui que tem que acabar Cadê? Cadê os caras? Porque depois eu vou construir o celeiro Mano, tô com muita comida aqui do lado de fora Eu não sei se eu perco a comida Se eu ficar do lado de fora há muito tempo Eu não me lembro ao certo o que acontece, certo? Não me lembro mesmo De verdade Tá, tem alguma coisa aqui acontecendo Opa, o cara veio com um carrinho aqui Eu acho que ele tá transportando, hein Acho que ele tá levando o bagulho Pra de construção Ou não Ou não Ou sim Sim, finalmente Ah, aleluia, senhor Construa essa porra aí Isso aqui é uma casa Então essa casa aqui, querendo ou não Ela vai construir com o vital Imagino eu E ela vai ajudar também a crescer a população Que é o meu objetivo Inclusive eu tô vendo aqui O que me fez que eu não tá no canto Isso me dá um... Me dá um nervo aqui Tá, ok Ah, vamos lá Vamos construir um seleno Então, storage barn Ok Eu vou escolher o... Eu vou colocar o storage barn mesmo, galera Eu poderia colocar, tipo, um... Tem várias opções aqui de... De... De depósito Tipo, depósitos especializados, né Em certos produtos e tal Inclusive tem até silo, mano Olha isso aqui, mano Tem silo Tipo, de barra-terra, fraga Doideira Mas não Vou construir um silozinho normal Tem até o old barn aqui Que é um velho Tem um magazine Que é o mais grande, né Esse aqui eu acho que é o depósito Mais grande que tem Tem até um... Um murinho em volta e tal Acho que ele é muito doido Tá, mas pra ele... Pra fazer isso aqui Eu preciso de um negocinho Que eu não tenho, tá vendo Tem isso aqui também Que é um depósito Só pra distribuição Tá, mas no caso aqui A gente vai construir É... Um storage barn mesmo Certo? Celerinho, mano Celerinho Tá ligado? Tranquilo Sem nenhum problema Celerinho comum Celerinho supim Celerinho da hora Tá ligado? A gente dá pra construir Até aqui, ó Maravilha Constrói pra nós, então E eu já tô começando A pensar, galerinha Em começar já A... Melhorar as estradas Tá? Pra melhorar a eficiência Geral da cidade, né? É uma boa, tá? É uma boa a gente fazer isso Só que eu preciso De uma mina de pedra Tá? Aqui a gente minera Só ferro e carvão A gente precisa De uma mina de pedra Pra gente conseguir Ter um fluxo contínuo De pedra E não ficar necessariamente Coletando as coisas Pelo mapa fora, né? Porque vai acabar Na verdade já tá acabando As pedras, né? Se você for olhar Ainda tem um bocado aqui Tá pra colher Então é uma quantidade Razoável ainda Pra gente Pra gente segurar Aqui ainda as pontas Mas a tendência Vai ser acabar, mano Tá quase acabando, né? Então, enfim Além disso também Não compensa, né? Porque você tem que Começar ele muito longe Pra buscar os bagulhos No jogo base É até pior Porque no jogo base O... A temperatura... Esse aqui tem Fahrenheit Não, tá, velho? Pelo amor de Deus Mostra em Celso, velho O jogo zoou tudo aqui É, beleza É, no jogo base Quando você vai muito longe É... Você pode morrer de frio Né? Aqui não Inclusive eu tô vendo aqui Que a saúde da galera Tá muito ruim, velho Muito ruim Talvez seja pela falta De um herbalista Mas apesar de tudo Tá com erva, tá ligado? Na verdade Eu não sei exatamente Tá, deixa eu ver aqui Uma descrição do herbalista, tá? Eu preciso de ver Uma descrição aqui Desses herbalistas Porque... Cara, tá muito ruim mesmo Deixa eu ver aqui, ó É, eu acho que eu preciso De um Vou colocar um herbalista só Certo? Eu sei que tá no limite De ervas Mas é... Na verdade... Ah, Ló É verdade, faz sentido, ó Foi só eu colocar o herbalista Se eu não tiver um herbalista Na ativa A galera não usa as ervas Aí, ó Agora tá começando A melhorar a saúde do povo Maravilha Isso aí, mano Saúde pública Susto E também, obviamente Tem várias coisas, né, velho Tem esse apotecário aqui É... Que é muito louco Eu tô querendo construir essa porra Tem a... O hospital da cidade E tem o hospital normal, né O hospital da cidade Ele é caro? Hum... Tem que não Dá pra construir ele E tem o apotecário Só que o apotecário Ele faz um bagulho Ele precisa de um tijolinho Sei lá Um tijolinho Preciso de um bagulho ali Que eu não sei o que que é exatamente Tá, mas eu vou construir esse hospital, mano Sério, mano Ó, o Barn já construiu já Tamo com bastante comida Que é muito bom A galera já pegou comida aqui já Hum... Na verdade não tem ninguém morando nessa casa, né Não tô entendendo muito bem ali Qual é que é a da casa Mas enfim Vamos construir mais outras casas aqui, então Bem, a gente pode variar um pouco agora, galera As casas, tá ligado? Vamos construir aqui, sei lá Essa aqui é boa Se bem que... É... Enfim Parece ser boa Ele pode virar um town abode Que é esse aqui, ó Pode virar uma casinha Diferente Ok Vamos lá Vamos construir, então Primeiramente eu vou construir isso aqui Eu não vou construir o town abode Porque eu não tenho tanto... Tanta pedra, né Mas... É, e outra coisa que eu tô observando aqui Que ela é menor, né É bem menor essa casa aqui Bem menorzinho Bem menor não, né Um bocado menor Eu quero variar um pouco As construções, galera Pra não ficar um negócio muito enjoativo Tá ligado? A mesma construção Pra tudo quanto é canto Eu fico um negócio meio cansado Tá, vou construir duas dessas casas aqui Depois eu vou dando upgrade Nas casas, tá? Tem que aproveitar o mod, né, mano O mod dá muita opção De variedade e tal E aí Depois disso aqui Eu vou construir a mina, né Verdade Tem que construir a mina Tá, eu tô... O quê? Eu tô no máximo de carvão Ah, nem tô, véi Tá de boa Inclusive a gente produziu bastante combustível industrial, galera Agora o negócio tá louco aqui, véi O bagulho tá louco Ah, inclusive... Aff, merda A galera ainda tá fazendo as ferramentas As ferramentas ali Fudidona, mano Agora tá de boa Tá, aqui dá pra fazer iron? Tá Mas aqui também dá pra fazer iron Não dá? É, os dois aqui estão pra fazer iron Não tô entendendo isso aqui, não Enfim Eu posso mudar isso aqui um pouco, né Mano, dá pra fazer muita coisa Só que eu preciso do... É só tem iron ore, né Só tem ferro Eu preciso de construir a mina das outras coisas Tem... Tem prata Tem um monte de coisa ali interessante pra me fazer Tá Aparentemente acabou os recursos aqui, né Agora eu tô precisando de... De mais carvão Meu Deus O quê? A casa tá com frio? Como que tá passando frio com 37 graus? Como? Como? Me diz Como? Acho que é porque não tem lenha, né Tipo, independente se tá com... Se tá calor O povo tem que ter lenha Saca? Tipo Foda-se Tem que ter lenha Então tá Vou botar aqui pra cortar um pouquinho de lenha Porque todas as casas tem uma quantidade razoável de lenha mesmo Ele fica com 25 de lenha Só que não usa, entendeu? Ele só fica lá com a lenha Tá falando que tá fazendo frio Tá... Tá... Não, não tá passando frio, tá ligado? Ninguém vai morrer de frio aqui Nessa temperatura Ninguém Ninguém Não tem como É, o cara tá cortando ali Beleza Relaxa, relaxa Tudo vai dar certo Tudo vai dar certinho, senhor Ahn... A saúde melhorou um bocado bom Considerável Mas não fez milagre não Preciso do hospital mesmo Só que eu preciso... Ah, eu preciso de lumber Eu não tenho lumber Tá, deixa eu tirar um carinha aqui Vou passar pra cá Ah... O cara que trabalha no salmio Ele... Ele trabalha no... Em cortar... Em cortar madeira também, né? É o mesmo... É o mesmo cara Tá, aqui eu vou colocar uma... Uma capacidade limite de 100 Tá? Assim que chegar a 100 de lenha Já pode... Parar Vamos, filho Produz, produz lenha aí pra nós Lenha não, né? Isso aqui é madeira Uma serraria Produziu, meu filho Produziu Produziu, né? Não produziu, né? E essa estradinha passando aqui dentro Ficou muito doida, velho Esse mod é muito bacana Nesse ponto Opa, maravilha Tá produzindo, tá produzindo Beleza, beleza, beleza Eu deixei um pouquinho estocado também, né? O negócio é esse, mano Já, tipo Você vai lá, produz Deixa um bocado estocado Depois você volta É... É... Enfim, né? Administração ali, galera Vou até beber uma água aqui Vou bater uma seja Que delícia Bem, eu tô vendo aqui também Que eu vou precisar de mais depósito, né? Sim Dá pra me destruir esse negócio aqui? Deixa eu ver aqui Opa, comerciante E aí, senhor? Cheguei pra nós O que você tem? Ele tem... O que? Couve-flor? Véi, esses comerciantes Tão muito bosta, mano Que isso No jogo básico Você não molde E tem uns negócios Nossa, eu tô com muita comida, galera Muita comida Dá pra eu ficar de boaça aqui Opa, alguém morreu Pois não Morreu envenenado Com uma flecha no joelho Meu Deus Pessoas Com flechas no joelho, né, galera? Desde sempre Tá, outra coisa que eu tô precisando também É madeira, né, mano? Acho que foi o meu aventureiro que morreu Acho que o aventureiro Ele sempre tem um risco maior de morrer E outra coisa O símbolo do aventureiro É o único que é colorido, né? Hum Doideiro Tá, deixa eu dar uma olhada aqui Cara, a gente Mano, a gente tá precisando de pessoas, velho A gente tem uma cidade Tipo, com uma infraestrutura muito grande Pra pouca gente, tá ligado? Essa é a questão Esse hospital mesmo que eu tô construindo aqui Não adianta nada, velho Porque provavelmente eu não vou ter nem pessoa Pra colocar ali, tá ligado? Tem mais três pessoas formando ali Mas vai demorar um pouquinho ainda Eu tô com muita comida O negócio é construir casa Vou construir casa, galera O negócio é construir casa Tem até umas árvores levantando aqui de novo Pra vocês verem Vou dar uma cortada de árvore aqui e tal Vamos construir casa O negócio é construir casa mesmo De verdade Não há muito o que fazer Pra mim aumentar a população O mais rápido possível E menos assim Ainda vai ser um esquema de meio que de longo prazo, né? Vou embora o carinha Aí, tá mais Será que tem mapa costeiro? Eu não vi mapa É mapa costeiro, galera, né? Seria muito louco Se tivesse um mapa costeiro Tipo, uma praiazinha, né? Pra você construir ali e tal Seria muito mais massa, cara Na verdade O Bandshed é um jogo Que dá pra, tipo assim Eles fazerem Tipo, um Bandshed 2 Sei lá, velho Várias paradas Muito loucas, velho Eles poderiam fazer, né? Um Bandshed 2 Focado em outro esquema, né? Tipo, colonial No tropical Enfim Eles poderiam fazer um monte de coisa Porque você pensa Ah, mas beleza Não vai ter esquema de frio, né? Que é uma das principais dificuldades do jogo De fato é Que a gente não tá enfrentando aqui, tá? Diga-se de passagem Mas Mas eles tem vários outros problemas Doença Os nativos Enfim Todas essas paradas aí, né? Então Tem a tempestade também Enfim, né? Você pode colocar várias coisas Vários desastres Pra equilibrar a coisa, né? E manter a dificuldade Que o Bandshed tem Porque o Bandshed é um jogo difícil, meu querido É um jogo bem difícil Por nada não Mas é difícil mesmo Tá ok Na verdade Eu nem preciso do médico É bom ter o hospital construído, né? Por causa de começar uma doença aí A espalhar Mas Eu nem vou colocar médico Porque não tem ninguém pra tratar Se eu colocar médico Não vai acontecer nada Nada Simplesmente Mas enfim Eu vou pegar as madeirinhas Na verdade Eu posso até tirar isso aqui Já da vez, né? Os caras que estão Trabalhando aqui É, já produziu um bocado de lumber da hora Meu filho Pode parar, pode parar Porque senão aí não vai Não vai sobrar Pra construção das casas, né? E... Ó, essa saltbox aqui Ó, que casa da hora Ela custa muita pedra Meu Deus Essas caças aí Que custam muita pedra, galera Tipo, é meio complicado De eu construí-las agora Saca? É meio complicado mesmo Eu não construí duas Dessa casa, ó Casinha de pombo Tá, deixa eu vir aqui Nas estradas Botar mais uma estragem aqui Beleza Aqui depois a gente pode construir uma coisa Tá vendo? Um espaço vago ali O negócio agora é construir casa Mano, eu tô com muita comida Muito comida Aqui, ó Essas casas aqui são as mais avançadas, né? Ó, a residência é grande Tá onde? Eu acho que eu vou tentar melhorar alguma casa, galera Tipo, pelo menos uma Aqui assim, ó Custa... Ah, precisa daquele tijolinho ali Será que porra que é aquela? Precisa que é treco ali O que que é lá? Deixa eu ver aqui Acho que na verdade não dá nem pra construir lá Aqui, ó Acho que deve ser alguma coisa de pedra É certeza que é alguma coisa de pedra Deixa eu ver aqui Produtos refinados Crafting Construction Aqui, ó Brickworks Exatamente Preciso daquele baúzinho O que que é aquela porrinha ali? Aquele negocinho ali Vamos ver aqui Se eu não me engano o jogo tem um... Ah, ó Ele tem um esquema aqui, né? Pra ver o que que é cada coisa Ah, muito bom Muito bom Aqui, ó Clay Ah Ele é produzido pela Shore House Ok, senhor Muito obrigado, senhor Então Eu preciso de Alguma coisa pra colher O que que é essa aqui? Miner Ah, tá Esse aqui é na água Tá É pra colher Prental precioso na água Preciso de alguma coisa pra colher Argila Né? Basicamente Aqui, ó Shore House Exatamente Exatamente É isso aqui que eu preciso Mano, dá pra me construir até aqui Tá ligado? Só que aqui não vai ter Meio que uma saída ali, né? Seria muito louco Construir aqui Seria bem massa Mas Meu foda, né? Sei lá Talvez dá pra construir por aqui I don't know I don't know Ahn Cara, eu acho que eu vou construir aqui mesmo Aqui não tem estrada, galera Tipo Eu sei Mas Ele consegue passar aqui pela Pela própria Ruazinha aqui, certo? Não tem problema não O negócio é economizar o espaço Tipo o setor industrial aqui, sabe? Juntar tudo aqui Só vai, moleque Bem, ferramenta O que que tá faltando? Tá faltando alguma coisa que tá Na verdade, tá faltando ferro, né? Não, até que ferro a gente tem Tá Não, tá certo Tá certo Não, tá produzindo Pensei que não tava Mas tá sim Tá produzindo ferramenta Eu que tô Tô boiando aqui Eu que tô boiando Na loucura aqui Tá, ó A gente construiu um bocado Bom de casa E agora a gente vai tentar colher Argila, né? Pra gente conseguir Depois Na verdade a gente tem mais casa Pra construir aqui ainda Por que que tá Tá exigindo sete Sete construções? Ah, tá É por causa da estrada, né? Que eu tava fazendo aqui mesmo Então a gente vai fazer isso aqui E Depois a gente já vai E passa Pra fazer bloquinhos, né? Bloquinhos de negócio Aí que eu tava vendo Eles conseguem passar Pela plantação Os construtores e tal É um pouco mais lento Confesso, mas Né? Melhor do que Do que não aproveitar Essa região aqui Com toda certeza Vai, meu filho Constrói Constrói, meu filho Constrói Vai, vai Confide Tô precisando de gente Pelo amor de Deus Eita, caralho Que isso aqui, mano? Ah Lotou, velho A quantidade de comida Tipo Eu vou duplicar, tá? Eu vou Meu limite de comida Eu vou botar 10 mil Tá? Pra eles não pararem A produção de comida, né? Porque é melhor Você ter um monte De comida estocada Do que Faltar, né? Obviamente A produção de comida Tá muito boa mesmo Tá muito eficiente Essa porra Que que é isso, senhor? Que que tá acontecendo? Ervinha Vou deixar assim, ó A saúde melhorou pra caramba, velho Conseguimos várias Várias coisas aqui, hein? Então, ok Vamos coletar aqui agora Clay Ah, e também pode achar Um monte de coisa Bizarra aqui Itens Aleatórios Eles podem encontrar No rio, né? Faz sentido Enquanto ele tá tirando A argila Então vamos tirar A argila Ok E se eu mudar Aqui, muda ali também Não, não muda não Vamos colocar a argila E agora E agora eu já vou começar A produzir já Aqui o bagulho Pra gente fazer tijolinho, né? Break works Exatamente, meu senhor Exato Olha, cabe direitinho Aqui, velho Não, mentira Ele é maiorzinho Caramba, é muito grande Essa porra Esses break works Da porra aí É grande pra caralho Acho que eu vou fazer aqui Vocês confiam? Vou confiar, mano Vou fazer aqui Aí aqui O que eu vou fazer? Pegar uma estradinha É meio que pra aproveitar Terreno que eu tô fazendo Isso aqui Ó, tá vendo? Ele vai até lá na frente Tô tentando aproveitar Porque nesse jogo aqui, galera Quanto mais juntinho for Melhor, entendeu? Menos Quanto menos a galera Precisa de andar Pra chegar nos lugares Melhor Mais eficiente vai ser Sua vila Enfim, então ó Fizemos progresso A cidade lá vai até crescendo Em volta do forte Pra você ver Lá vai, lá vai tomando forma Vou encerrar esse vídeo Por aqui então, galera Muito obrigado Agradeço a todo mundo Que lá vem acompanhando essa série Não esquece de deixar seu like Isso ajuda demais Mesmo aqui na série Galera, divulga pras outras pessoas Se inscreva no canal Se você não tá inscrito ainda Divulga pra galera Que isso ajuda demais mesmo aí É... Com... Com incentivo Pra continuar aqui, né? E é isso aí, galera Muito obrigado a todos Agradeço a todo mundo Dicas, continuem, sugestões Deixem os comentários aí Até a próxima Fui! Fui!